Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Orquídeas com a Nanda. Hoje o vídeo é muito especial porque tem uma participação da minha avó novamente aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards os vídeos que ela participou comigo. Gente, o vídeo de hoje o tema é variações de intermédias. Eu vou mostrar algumas intermédias aqui de casa e depois eu vou mostrar as intermédias da minha avó que estão floridas lá também. Por que variações? Porque cada intermédia é diferente, gente. Cada intermédia tem a sua modificação, então eu vou fazer um ranking das daqui de casa e vocês vão ver as diferenças uma da outra, viu? Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comenta, compartilha e manda para todo mundo que gosta de Orquídea. E bora para o vídeo porque tá bom demais. Bora lá! E bora para o vídeo. Gente, vamos começar com essa espécie aqui, ó. Quatro flores, ó, gente. Aqui, ó. Deixa eu mostrar uma bem de pertinho para vocês, ó. Essas pétalas rosadas. Aqui, o protetor da coisinha também mescladinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. E o labelo bem roxo. Quatro flores. Nessa aqui. E, gente, essa aqui, ó. Ela tá aqui no mesmo cachepô. Bem enraizada, ó. Bem cheiona, olha aqui. Aqui, mais aqui, outro broto que deu uma espada aqui, ó. E deu essa princesa aqui, que também deu três flores. Essa deu três, essa aqui deu quatro. Essa aqui está abrindo. Essa aqui está caindo. E essa aqui tá no meio do meio, ó, gente. A pétala já é mais branca. Aqui, ó. Vocês não percebem o cheirinho. Olha só que branco aqui. E olha só aqui. E olha só esse labelo. Ele parece mais o roxo do que esse. Vocês conseguem notar a diferença? Aqui, gente, ó. Tem a mesma do que essa, só que em outro cachepô. Bem enraizada também. Tá vindo aqui, ó, outro botão. Aqui tá outra abrindo. Aqui estão duas bem abertas. E essa aqui, gente, essa aqui é um pouquinho diferente ainda. Essa aqui ela é mais rosada. Depois eu vou fazer um ranking pra vocês estarem vendo as diferenças. Aqui, ó. Espada. Aqui em cima esse botão crescendo. São essas duas aqui. A diferença entre essa e essa, tá? Agora vamos com essa aqui, gente. Ó. Olha só a diferença, gente. Labelo todo mesclado. Pétalas e cépulas todinhas roxas. Bem roxinhas. E aqui o protetor levantadinho. Deixa eu fazer outra demonstração. Essa e essa. Olha só a diferença, gente. Dá pra notar muita diferença. Agora vamos ver outra princesa. Ó. Essa aqui, outra. Essa tem outra diferença também. Ela tem as pétalas e as cépulas pintadinhas. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Pintadinhas. O labelo é mais ou menos roxo. Não é tão roxo. Tem essas aqui que já estão no finalzinho. Essa daqui também. Essa é outro tipo. E pra encerrar, essa daqui, gente. Olha só que enorme. Que tamanho. E pra encerrar, essa daqui, gente. 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 Vamos para o momento da palavra? O momento da palavra se encontra lá em Filipenses 4.13. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Muitas plantas, muitas orquídeas. Curte, compartilha. Manda pra todo mundo que gosta de orquídea. E se eu vi muitos likes aqui, eu vou trazer mais vezes a avó quando ela tem várias florações, viu? Um beijo e tchau. Até semana que vem.